Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim finalizando aqui a onça pintada feita de cimento passo a passo um pouco longo mas estou finalizando ela e aqui postando para vocês aí vai algumas dicas de como eu fiz a onça pintada só lembrando que eu fiz dessa forma mas ainda vou fazer elas o pé era de pé aí ela está agachada né deitada bom então aí vai algumas dicas aí já estou passando a segunda massa bem fininha como eu falei essa segunda massa é uma camada muito fina pode ser duas de cimento e uma de areia peneirada bem fina bem fininha e passa um pó de cimento por cima já dando o acabamento a nata de cimento aí estou fazendo os detalhes os acabamentos né das patas e aí furando os buraquinhos não vai ser as unhas as garras né no caso e para você que está chegando agora se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe com seus amigos ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo lembrando que o seu like é muito importante para nós né para que o youtube venha indicar os nossos vídeos e assim nós possamos continuar postando aqui para vocês e aí com a espátula passando uma camada de massa em toda a onça né para dar o acabamento final lembrando que essa espátula você vai encontrar em casa no material de construção em baratinho e já quase no formato né já dando entender que é uma onça é isso aí vai molhando na parte que está enxugando vai molhando e passando passando a outra massa para ficar bem fixa né bem pegar bem a massa lá na outra Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau